Hoje eu e a Paulinha viemos aqui na pracinha Como de costume a gente sempre vem Aqui na... Em frente à Duquesa aqui na pracinha E tá sendo muito sal vivo ali, ó Esse barzinho aqui chamado Meu Rei Aí a... A gente tá aqui, cara, hoje, sexta-feirinha São que horas? 10h17 da noite E aqui é um clima muito gostoso Como a gente sempre fala pra vocês Um clima muito familiar Tem criança, tem adulto, tem velho Tem mulher, homem Tem tudo É do lado da Duquesa aqui, ó A Duquesa confeitaria é aqui E esse barzinho é aqui A gente tá hoje aqui, sentado na pracinha De Boresta É o que teve pra fazer hoje Hoje eu fiquei o dia inteiro Fazendo live lá no Live.me Hoje eu fiz uma live de 3 horas e 46 minutos Eu fiquei 3 horas e 46 minutos conversando com a galera Foi muito legal Se você não baixou ainda o Live.me pra acompanhar as minhas lives Você tá perdendo Eu fiz imitações, cantei, dancei, coreografias Fiz várias coisas maneiras A live hoje foi sensacional Inclusive, obrigado a todo mundo que participou da live hoje Foi sensacional Mano, foi muito maneiro A gente tá aqui só conversando de boa Tô tomando a cervejinha Ela tá tomando o icezinho dela Ela demora 3 horas pra tomar Porque a Paola não é de beber, né Ela pediu essa garrafinha de ice aqui Ó Só pra te acompanhar Só pra me acompanhar Ela já Foi mal Ela já tá mais de uma hora Tomando só essa garrafinha de ice Enquanto eu já tomei duas cervejas A Paola é nesse ritmo Ela é bem devagarinho Aí daqui a pouco o Bolém deve aparecer aqui Ele tá na facul Se bobear a gente vai lá pra casa Ouvir um somzinho lá Básico, né De toda sexta-feira a gente faz isso, galera Aí foi engraçado Tipo assim, eu cheguei e pedi uma cerveja Eu falei Ah, moça, você nunca tomou uma cerveja comigo E mais de 15 anos de namoro Aí eu fui, botei dois dedinhos de cerveja no corpo dela Aí ela fez assim, ó Mas foi só pra brindar mesmo, não foi, moça? Só pra brindar Mas ela brindou comigo Porque pra quem bebe cerveja sabe Beber sozinho é muito ruim Aí ela brindou pra mim Não, tá no violão Tem um rapaz ali tocando música ao vivo Ele é muito bom, cara Muito maneiro ele Tá tocando só música maneira E é isso daqui A gente vai pra casa O Bolém ainda vai aparecer aqui Depois eu volto aí com vocês, tá bom? Quem é dessa época aí? Gabriel Pensador Quem conhece essa música comenta aqui Luan, eu conheço essa música Indio que é cachimbo Indio que é pra depomassa Nossa, essa pracinha é muito boa, mano Ventinho, moça, que delicioso Fica aqui Muito gostoso, gente Fica aqui, na moral Indio que é cachimbo Indio que é pra depomassa Ó, cheio de arvorezinho Pessoal, só família aqui Pá, tomando uma cerveja Com seus filhos Muito bom Isso aqui é demais A gente adora vir pra cá Se vocês virem pra cá Qualquer dia Vocês vão encontrar com a gente O que é que foi? Veja A sensibilidade no olhar De quem está um domingo Preguiçoso E vazio E frio Dentro de casa Vazio E frio Claro que não Olha a situação Olha a situação da pessoa Gente, eu já fiz muita coisa hoje Já fui no mercado Já fiz almoço Eu tô descansando Hoje é domingo Hoje a gente passou o dia inteiro Eu deitado no chão Paula deitada O dia inteiro, claro A tarde toda A tarde toda Foi sim Passamos a tarde inteira Desse jeito Paula deitada Eu deitado no chão Assistindo vídeos No YouTube De interesses Cadê o controle? Ele pegou também o controle? Não Ela tá por aqui, não? Aqui, aqui Ah Caraca, não fizemos nada hoje O último take que vocês viram Foi a gente lá na pracinha Sexta-feira Ontem não filmei nada Ontem de Fernando também, né? O que foi? Você que tá aí? Acho que não Amor, aproveita que ele tá ali Pega a tampinha Já peguei muito Ah, você já pegou? Eu peguei, amor A tampinha não vai Ah, tá Ele tinha pegado a tampinha Tinha levado pra cama Ontem a gente fez O que é ontem, cara? Fiquei em casa Fiquei em casa Fiquei em casa Fiquei em casa Ficou em casa Ficou lá no meu Não, dia a dia todo, não Mano, fazemos nada E não vamos fazer mais nada Hoje ainda também Se pá, hoje a gente vai Ai, pedir uma pizza Mais tarde Vou fazer uma livezinha agora No Live Me Conversar um pouquinho com a galera Ah, é isso Vai interagir com a galera Vai, vai Vou lá pro Live Me agora Interagir um pouquinho Peguei Peguei o controle Ele querendo pegar o controle de volta Pra vocês Quer pedir uma pizzinha Mano tá aqui Pizzaria Dom, moleque Ó Ui, eu amo Amo, hein E a bordinha de catupiry aqui Ó o catupiry Manoela nem gosta, né? Gente Vocês sabem que a gente Essa dica é coisa boa Dom Marques Aí galera Numerozinho Quem quiser pedir Tá aí, printa Fala que vim no VDC, hein? Melhor de Caxias, hein? Olha isso, moleque Eu sei que vocês não gostam muito Que a gente filme comendo, né amor? Mas isso aqui não dá, velho É que é muita delícia Gente, muito bom Muito bom, ó Domingão Lanchezinho Dom Marques Instagram aí na tela Descrição Fanpage Tá boa? Muita Eu sou apaixonada por bacon Por bacon, né? Bacon é a nossa preferida Mas tem vários sabores Se vocês quiserem pedir, ó Tá aí Minha mãe, só um pedacinho Minha mãe, ela fica com pena de comer muito Que ela acha que não vai sobrar Os outros Minha mãe é muito boa mesmo Mas ó, mano Indicação tá aí, ó A bordinha aqui, bordinha Catupiry de qualidade Não é aquele amido de não sei o que, não É catupiry mesmo Tá aprovado? Você sabe pra comer? Eu não sei por que você andou as coisas aqui Paula, tá doida Que cheio de fome Cológico, amanhã Indicação aí do VDC, hein, galera Liga lá Fala que vira o VDC, hein Muito boa Antes de finalizar esse vídeo de hoje Foi um vídeo curtinho Mas por que que foi curtinho? Agora vocês vão saber Estamos entrando no mês de abril, senhoras e senhores E o que que tem no mês de abril? Verda! VEDA pra quem não sabe São vlogs todos os dias no mês de abril Imagina você no mês inteiro de abril 30 dias seguidos de vídeos todos os dias aqui no VDC Mas o seguinte Pra gente fazer esse VEDA Vocês tem que colaborar com a gente Vocês tem que prometer Que vão dar clicar em gostei Em todos os vídeos do mês Pra gente fazer uma grande festa E é isso Então Os vídeos Vocês já sabem que quando tem mês de vídeo todo dia no VDC Os vídeos são mais curtinhos Porque não tem como a gente ficar filmando vários dias e ir pra editar Então vai ficar atrasado Então todo dia vai ter vídeo Vídeos curtinhos A gente vai incluir quadros novos no canal A gente vai concluir um quadro Vocês não estão nem ligados Um quadro de conselhos amorosos e conselhos de vida Se você quer ter a sua pergunta Nesse quadro novo que vai entrar aqui no canal Você vai no nosso Instagram e manda mensagem no direct A gente não vai falar o seu nome Se você não quiser aparecer no vídeo com a sua pergunta A gente não fala o seu nome Tipo assim Se você quiser ter um conselho sobre namoro Sobre alguém que você gosta Alguma coisa que você quer saber o que fazer na sua escola Ou algum conselho que você quer pra sua vida Alguma dificuldade que você esteja passando com a sua família Com o seu pai, com a sua mãe Qualquer coisa Qualquer conselho que você quiser Conselho de Youtube Qualquer coisa Vai ser um quadro novo que eu e Paola vamos fazer de conselhos Durante esse veado vocês vão ver Além dos vídeos de pergunta também que vai ter aqui Que mó até pouco a gente não faz pergunte ao casal aqui nesse canal Então vão ter os resumos do nosso dia a dia Vão ter esses quadros de conselhos sobre a vida Vão ter os vídeos de pergunte ao casal E também vão ter as receitas Então fiquem tranquilos que vai ter muito vídeo esse mês Mas eu conto com vocês Eu e Paulinha contamos com vocês pra darem like em todos os vídeos Então já começa clicando em gostei Nesse vídeo aqui se você gostou dessa novidade 30 dias seguidos de vídeo todo dia A gente promete que vai se esforçar ao máximo Pra conseguir cumprir esses vídeos todos os dias em abril Beleza? Gostaram da novidade? Então repetindo de novo Se você quiser participar do quadro dos conselhos Conte algum problema que você tá Que a gente vai dar o conselho pra você aqui E isso vai ser lá no direct do nosso Instagram Segue eu e Paola no Instagram Paolo Hanna e Luana Vitti Vai no direct e conta lá pra gente qual o problema que você tá Se você não quiser que a gente fale o seu nome A gente não fala o seu nome E pode deixar que a gente não vai expor o seu problema aqui A gente tá aqui pra ajudar nesse quadro de conselhos Enfim, já todos os recados dados E é isso Estamos felizes Vamos ter que trabalhar muito pra ter vídeo todo dia Mas a gente vai começar Ainda não estamos em abril Porém amanhã também já vai ter um vídeo novo Beleza? Então é isso pessoal Gostaram da novidade? Deixa o like aí E é nóis Beijo E até amanhã Com mais um vídeo Aqui no BDC Valeu? Tamo junto E ó A promessa hein Clicar em gostei Em todos os vídeos do mês Tá bom? Prometem? Clica em gostei agora Vamos clicar em gostei Em todos os vídeos do mês Tamo junto Um beijo no coração E é nóis Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns CDs E o meu livro mais da hora